Vamos sair juntos? Fala galera do YouTube, fala o Jovem Trotijos, tô começando mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje você tá vendo que eu tô num lugar parado E hoje vai ser um vídeo com a câmera inteira parada, não vai ter aquele extremelique que sempre tem aqui no canal Hoje eu vou testar as falas da Siri que as pessoas não usam popularmente Hoje eu vou desventar todos esses mistérios da Siri, vou tentar falar com ela de todos os jeitos possíveis Só pesquisando perguntas que as pessoas não falam pra Siri e que ela consegue responder pra gente Porque pra quem não sabe a Siri é uma inteligência artificial Então se você já tá gostando do título desse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo Se não se inscrever, se inscrever no canal, porque aqui nesse canal tá vídeo de segunda quarta-feira às 7 horas da noite Vocês precisam estar inscritos no canal pra vocês não perder nada que eu posso ter visto E também gente, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui em cima Então vamos lá gente, vamos pro vídeo Eu vou abrir a Siri aqui e primeiramente vamos começar com uma coisa mais leve E aí Siri, como você está? Nada mal, obrigada por perguntar Aí, ela já foi educada comigo, vamos ver se ela fica brava gente, será? Acho que não hein Você é feita de quê? Silício, memória e a coragem das minhas convicções Ó, meio poeta hein Siri Você é um robô? É estranho você perguntar isso para sua assistente virtual Conte uma piada Como as bruxas fogem de um alagamento Elas saem voando num rodo Eu vou perguntar quantos anos ela tem Será que ela tem algum Quantos anos você tem? Eu sou tão jovial quanto uma fatia de gengibre fresco Ó, você tem algum animal de estimação? Eu tinha um aibo Mas ele se voltou contra mim Aibo O que é aibo? Como o verbo significa ter identidade Característica ou propriedade imprínseca? Você gosta de gatos? Eu gosto da ruta, né? Especialmente dos rabugentos Você gosta de cão? Eu gosto muito daquela raça canina que esquilou Esquilo? Eu gosto muito daquela raça canina que esquilo Você tá doida Eu acabo de voltar de uma viagem ao futuro E no futuro eu me disse que não sou louca Apenas um pouco à frente do meu tempo Ha, ha Vamos sair juntos Não, obrigada Tá louco? Se houver qualquer outra coisa em que eu possa ajudar O que eu estou fazendo agora? Eu sou louco Eu não posso ver você Portanto, só posso tentar adivinhar Será que você estaria fazendo ioga com cabras? Sim, fazendo ioga com cabras Foi o que eu pensei Caraca Ela adivinhou que você está fazendo ioga com cabras Onde eu moro Aqui está o endereço de casa O Franca Brasil Vou falar que eu estou triste Vamos ver E aí, Siri? Eu estou muito triste Você pode falar comigo sempre que quiser Eu sou ambos Sua amiga e sua assistente Ela é ambos Minha amiga e minha assistente Gente, estou ficando por aqui nesse vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo Também Se inscreva no canal Para você não perder nada Porque eu posso ficar aqui Gente, sinceramente A Siri, ela é muito inteligente Apesar de ser uma assistente virtual A maioria das coisas que a Siri fala A maioria das coisas que a Siri fala já estão gravadas Então, não poderia dizer que é inteligente Na verdade, é como se fosse escrita As coisas que ela vai falar Já era tudo programado E não sei se a Alexa é desse jeito Se vocês quiserem que eu compre uma Alexa E fale com ela que está igual a Siri Escreve aqui nos comentários Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau